Nascido em 21 de setembro de 1947, em Portland, estado do Maine, nos Estados Unidos da América, Stephen King é um escritor de terror, suspense, ficção sobrenatural e fantasia. Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países, e é o nono autor mais traduzido do mundo. Muitas de suas obras foram adaptadas em filmes, séries e quadrinhos. King já publicou 60 romances sombrios, 12 coletâneas de contos e 6 livros de não-ficção. No total foram mais de 200 contos publicados em coleções de livros. Embora King seja destaque na literatura de terror, também escreveu algumas obras que se tornaram filmes famosos como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, Christine, o carro assassino e a espera de um milagre. Em 2015, Stephen King recebeu a Medalha Nacional das Artes e foi descrito como o rei do terror. Ainda criança, King testemunhou um acidente horrível, onde um de seus amigos ficou preso em uma ferrovia e foi atropelado por um comboio de carga. A fatalidade macabra inspirou o seu amor pelo terror, levando-o a escrever o conto Conta Comigo, e daí em diante, nunca mais parou. Logo que King começou a escrever, ele teve a ideia de uma jovem com poderes psíquicos que matava por vingança. Então nascia uma de suas histórias mais famosas, Carrie, A Estranha, que depois virou filme. King admitiu que nessa época desenvolveu um grave alcoolismo, que perdurou por mais de uma década e constatou que o personagem Jack Torrance, do livro que depois virou filme O Iluminado, fora baseado nele mesmo, já que o personagem interpretado por Jack Nicholson era alcoólatra e violento. Então sua família o incentivou de forma assídua que deixasse o álcool e as drogas, e ele o fez para sempre, ficando sóbrio e mais produtivo. Em 1999, Stephen King sofreu um acidente gravíssimo. Ele foi atropelado durante uma de suas caminhadas matinais, nos arredores de sua casa de veraneio. O autor sofreu traumatismo crâniano, fraturas múltiplas na perna direita e perfurações em um dos pulmões. Foi submetido a três cirurgias e hoje não possui nenhuma sequela. Stephen King se casou em 1971 com Tabitha Spruce e é pai de três filhos. Entre suas obras destacam-se O Cemitério Maldito, Carrie a Estranha, Itch que traz o palhaço Pennywise como protagonista, Insônia, Zona Morta, A Dança da Morte, A Torre Negra que tem sete volumes, O Iluminado, entre tantas outras.